Tem algumas perguntas que vocês me fazem, são bem difíceis de responder. Depois da rodada do Campeonato Brasileiro, eu já tava me preparando pra começar o dia com outro conteúdo. Veio um torcedor e perguntou no Twitter, né, Thiago, como é que a gente vai fazer pra ganhar desse Botafogo? E eu mudei um pouquinho a pergunta pra trazer pra cá, é como é que um Atlético, eu acho que tá em crise sim, não vou mentir pra vocês, acho que é uma crise institucional, acho que é uma crise na maneira de se jogar, acho que é uma crise em questão de falta de liderança, acho que é uma crise em questão de falta de perspectiva. Então como é que um Atlético em crise vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo acabou de ganhar do América Mineiro, tá numa situação muito confortável na liderança, pelo empate do Palmeiras com o Atlético Mineiro, então assim, é muito claro a discrepância do momento do Botafogo pro momento do Atlético. Óbvio que a gente tem uma vantagem ainda muito boa, que é a vantagem que a gente construiu na Arena da Baixada. Ah, Thiago, mas é apenas um gol. Cara, um gol faz muita diferença num jogo como esse. Mas quando esse torcedor, ele vem me perguntar sobre como o Atlético vai fazer pra enfrentar esse Botafogo, como o Atlético vai fazer pra enfrentar e eliminar esse Botafogo, me vem muito na cabeça um confronto relacionado à confiança, né? O Botafogo, ele vive um momento de confiança muito claro, assim. Independente de quem jogue, independente de quem entre, os jogadores, eles entram bem, eles entram competindo, eles entram buscando a vitória e constantemente conseguindo a vitória. E no Atlético é um pouco diferente, né? A gente vê a moral do time um pouco diferente, a gente vê a moral do time baixa, a gente vê os jogadores desgastados por esse modelo de jogo, a gente vê um discurso da comissão técnica que mais desencoraja do que encoraja. Então, assim, realmente, se o Atlético for se apegar ao momento pra esse confronto, que se baseia muito na confiança, e a gente sabe que a confiança, ela entra muito em campo, o mental acaba entrando muito em campo, vai ser uma vitória até com certa facilidade da equipe do Botafogo. Se a gente se apegar ao momento. Quero deixar isso bem claro, até porque eu acho que o Atlético, ele vai competir muito. Mas, assim, o que me vem na cabeça é que futebol não é só momento. Momento é importante, momento é fundamental. Ainda mais quando você vive um bom momento, né? Você se apega ainda mais ao momento. Mas a história recente também, ela fala bastante, ela traz uma bagagem muito grande. Aí, essa história recente, ela tá a favor do Atlético, sabe? História recente da temporada passada, onde a gente foi gigante nas Copas, na temporada retrasada, em 2019, em 2018. Então, o Atlético, ele aprendeu ao longo dessa temporada, como, ao longo dessas temporadas, como se joga uma Copa. Não é porque o Atlético perdeu pro Atlético Mineiro, num jogo onde ele realmente deu mole, que a gente vai perder a confiança no Atlético das Copas. O Atlético do Campeonato Brasileiro, já tem um tempo que a gente desconfia. E, ó, acho que a gente desconfia com toda a razão do mundo. Acho que a gente desconfia pelo fato de ser uma equipe que, Campeonato Brasileiro, atrás de Campeonato Brasileiro, a gente entende que ela poderia ir além, e ela não vai. Mas o Atlético das Copas, se tem uma palavra que, ó, esse Atlético, ele gosta de repetir, é a superação. Foi um Atlético das Copas que se superou pra ser campeão da Sul-Americana duas vezes. Foi um Atlético das Copas que se superou pra ser campeão da Copa do Brasil, principalmente na campanha da Copa do Brasil. Vocês lembram como os jornalistas e torcedores acreditavam que o Flamengo ia amassar gente no Maracanã? O Flamengo conseguiu um bom resultado na Arena da Baixada. Agora é basicamente se classificar no Maracanã. E a gente foi lá, leva o jogo pros pênaltis e acaba se classificando. Ou a remontada contra o Grêmio. Vocês lembram como menosprezavam o Atlético naquele momento? O Grêmio massacrou na Arena do Grêmio. Vai ser fácil se classificar. O Grêmio vindo de título de Libertadores, Grêmio vindo de campanhas extremamente expressivas em Copas também. O Atlético foi lá e se superou. Ou a gente pode falar da final dos gaúchos, né? Onde o pessoal já contava que o Grêmio estaria na final. A senhora Carolina Portaluppi sorteando ingressos. Ou mesmo a remontada contra a LDU. A classificação contra o Flamengo metendo um 3x0 no Maracanã. Ou a classificação contra o Palmeiras quando a gente perdia de 2x0. O Atlético ao longo das temporadas ele sempre teve desafios assim que parecia muito difícil dele superar. E ele superou. E ele conseguiu superar essas barreiras, superar esses desafios e alcançar ou se aproximar ainda mais dos seus objetivos. Não era um confronto que eu gostaria de pegar no momento. Eu não gostaria de estar jogando contra o líder do Campeonato Brasileiro. Mas time grande, time forte, time competitivo, o que eu acredito que o Atlético seja pra cacete, ele não escolhe adversário. E o Atlético enfrentou esse Botafogo e passando desse Botafogo eu vou contar um negócio pra vocês. A gente ganha ainda mais força pra aí. Não sei se pegar um Atlético primeiro, não sei se pegar um Flamengo ou um Fluminense, pegar um Cruzeiro ou um Grêmio. Enfim. Mas pra sequência do Brasil, da Copa do Brasil a gente ganha ainda mais força. E o Atlético que, assim, eu não sei o que vai ser do trabalho do Paulo Turra. É um trabalho que hoje me desagrada. Mas, conforme a temporada vai passando e você se aproxima dos seus objetivos, você também deixa um pouco o lado técnico e o coração começa a falar mais alto. No Engenhão, o coração dos jogadores do Atlético vão ter que falar mais alto. Óbvio que a organização faz diferença, óbvio que o trabalho dos treinadores faz diferença, óbvio que o momento faz diferença. Mas se o Atlético conseguir botar o coração na ponta da chuteira, eu acho que vai ser, assim, muito expressivo. E pode parecer um discurso banal, pode parecer um discurso pouco incrementado de análise, mas é isso. Futebol, no final das contas, também é um jogo de comportamentos humanos. E o comportamento que o Atlético pode ter enquanto ele carece de organização tática, enquanto ele carece de orientação para marcar, enquanto ele carece de soluções para atacar, é realmente se dedicar ao máximo. É o que o Atlético pode fazer. O Atlético não vai virar um super time, uma super equipe bem treinada em três dias. Mas o Atlético pode ser uma equipe que vai entrar, se matar e buscar essa classificação na marra em poucos dias. Repito, o momento é do Botafogo. Vai ser difícil marcar o Vitor Sá, vai ser difícil marcar o Luiz Henrique, vai ser difícil marcar o Júnior Santos, vai ser difícil marcar o Tiquinho, o Eduardo, mas assim, não é impossível. Não é impossível. E repito, ao longo da história recente do clube, do momento vencedor que o clube vem tendo temporada atrás de temporada, a gente já teve adversários mais difíceis. Então assim, não ter o Fernandinho é complicado. Vivir a fase que a gente vive defensivamente é complicado. Porque não é só o Botafogo que está criando o Atlético vem sofrendo muitos gols também, por exemplo. Mas é um jogo específico, é um jogo único, é um contexto único, é um momento único. E é aquilo, é um confronto que pode ser mortal. É um confronto que pode ter um índice de mortalidade muito grande. Assim, quem perder está fora da Copa do Brasil. Mas dentro dos objetivos do Botafogo na temporada, que está bem no Campeonato Brasileiro, está bem na Sul-Americana, a temporada segue. Se o Atlético perde e está fora da Copa do Brasil, óbvio que ainda tem Libertadores e óbvio que ainda tem Campeonato Brasileiro. Mas o vazio que vai gerar, a porrada que vai gerar na temporada do Atlético, eu consigo dizer que é muito maior. Então o Atlético tem que se preocupar muito mais. É o jogo mais importante para o Atlético do que para o Botafogo esse confronto na Copa do Brasil. Então a gente vai precisar de Eric, a gente vai precisar de Christian, a gente vai precisar de Vitor Rocha, a gente vai precisar de Bento, a gente vai precisar de Thiago. Os jogadores que estão rendendo pouco tem que esquecer isso, tem que esquecer o momento. Os jogadores que estão rendendo pouco eles têm que lembrar que eles já foram peças fundamentais para esse Atlético ser tão bem sucedido. Então assim, eu acho que o segredo para superar esse Botafogo é isso. Esquecer o presente e se apegar a mais o passado. O passado ele foi muito bonito para o Atlético. O Atlético ele tem o desafio de fazer o presente e o futuro continuar sendo bonito como foram as últimas temporadas. Do jeito que está é difícil acreditar. Mas se eu tenho algo que eu levo comigo é nunca duvidar do furacão. Nunca duvidar do furacão.